Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Dodge N20. Então, bora lá. O N20 fabricado pela Dodge e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi especificada em nenhum tipo, e o PPI 428. Seu processador é de UP23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Na parte de câmeras, nós temos um conjunto não especificado, mas sabemos que a traseira tem 16 megapixels e duas auxiliares, duas de 8 megapixels, e a frontal também possui 16 megapixels. Ressaltando que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 720p em 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64 GB e expansível até 128. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 GHz, GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, lacerômetro, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.350 mAh, fabricada pela Dodge, entre ar de energia de 5 volts e 2 amperes, possui quick charge, carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais e um corpo em plástico, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores preto, azul e roxo, e um peso de 160 gramas. Seu valor está saindo aí na casa dos R$ 424,00, um celular bem barato, mas vamos aos seus prós. Bem, primeiro o seu custo-benefício, não tem como negar um celular bem barato e legal se você comparar tudo o que ele tem. Claro, você não vai usar esse celular aqui para rodar jogos no Ultra, tirar fotos da Via Láctea, não, é um celular simples para funções simples. Mas não deixa de ter seus pontos fortes, um deles é a tela, um deles é a tela. Aqui a gente está falando de uma tela Full HD de 6.3 polegadas com PPI de 428. É uma tela grande, que não abriu mão de ter uma resolução compatível com o seu tamanho. E assim, as telas da Dodge são muito boas também. Seu processador Air P23 é bastante esperto, tudo bem que ele já está um pouco ultrapassado, mas para um celular de R$ 424,00, está justo. Você vai conseguir rodar jogos com ele, sim, alguns você vai precisar reduzir algumas coisas, mas no geral ele atende bem. Ainda mais com o próximo, que é os seus 4GB de RAM, pode ficar tranquilo, você tem memória RAM suficiente para jogar ou para usar seus aplicativos do dia a dia. Armazenamento. Bem, aqui a gente está falando de 64GB, que você tem a opção de expandir, mas você acaba perdendo um slot de cartão. Aí você tem que usar um chip e um cartão SD se você quiser expandir a memória. E para quem gosta e usa o recurso, aqui nós temos reconhecimento facial, eu particularmente não gosto, mas está aqui à sua disposição. Seu único conto é que ele não tem proteção na tela. Mas enfim, no final o que ele decide é você. Você compraria o Dodge N20? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge N20, deixe que ele like se não for inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o do cupom de desconto TiroDúvidas do Celulares que aparece aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.